Sua Alteza Real, o príncipe Dom Rafael de Orleans e Bragança, e seu primo, sua Alteza, o príncipe Henri de Lende, ambos estão na linha de sucessão ao trono do Império do Brasil, na quarta e na sexta posição, respectivamente. E você, apoia a monarquia no Brasil? Deixe aí seu comentário no canal e se inscreva!